E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje Esse é o vídeo de Rainbow Six, então tá um clima fino hoje, eu gostei E ó, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje, a gente vai conversar de um negócio um pouco diferente Não é uma gameplay, mas eu queria conversar um pouco com vocês Sobre as minhas impressões dos nerfs e buffs de... Declarar... Enfim, que a Ubisoft vai fazer no Rainbow Six agora Agora que eu voltei e muitas pessoas me perguntam Putz, eu sempre me perguntaram como funcionam os buffs, os nerfs, né? O que é o buff? É quando você pega um personagem e você deixa ele mais forte Ah, e o nerf é quando você deixa ele mais fraco e tal Ah, mas qual que é o critério dos caras pra fazer? Eles sempre buffam um personagem errado, sempre nerf Eu reclamo muito, eu sempre falo Ah, esse personagem tá quebrado, ah! Eu sou chato, eu sou um velho rabuzeto, me desculpem Mas eu achei bem legal porque a Ubisoft botou os resultados na mesa e falou Olha, vamos mexer nisso por causa disso E eu queria mostrar pra vocês Até porque está em inglês, né? Então eu acho que talvez dê uma ajudadinha se eu trocar uma ideia com vocês Não são gráficos simples Tem que ter um pouco de paciência pra ficar olhando, tentando entender É simples, mas eu sou meio burro Teve dificuldades Mas enfim, então eu trouxe esse vídeo aqui só pra mostrar pra vocês Que sei que muitos de vocês não vão ler Mas é bom que a gente vá se preparando Para as próximas... Para as próximas seasons Para as próximas updates Porque são coisas que virão em breve Ok? Então vamos lá É o seguinte Tá na própria o Play, tá? Então está aqui Eu tava abrindo pra jogar o Rainbow Ele tá aqui, ó Pronto pra jogar Mas aí eu parei isso aqui e falei Opa, isso aqui é interessante Resumidamente A gente vai ver aqui uns gráficos E as informações sobre o que vai mudar Então eu vou tentar ser bem rápido nisso E mais tarde eu acho que tem gameplay de Rainbow Six aqui no canal Tá bom? Mas vamos lá, então rapidamente Falar primeiro sobre os gráficos Tá, então primeiro de tudo você deve estar vendo esse gráfico E deve estar falando Meu Deus, Patife O que é isso? Né, então exatamente o que eu vim mostrar pra vocês São esses gráficos Explicar pra vocês Bom O que que é? A linha horizontal Tá A linha em eixo X Eu acho que assim é um jeito Mas enfim A linha horizontal é Dos menos utilizados Então os menos utilizados estão aqui na esquerda Então o menos utilizado, por exemplo Está aqui O... O Fuse Para os mais utilizados Que temos aqui como o mais utilizado disparado A Ashe Né, que é uma entry frag clássica Aí do Rainbow Six Siege Ok? Então a primeira coisa aqui A gente tem a primeira linha Da esquerda pra direita É a frequência de vezes Que você vai ver esses personagens Sendo picados dentro do jogo Tá? Ou seja Você vai ver muito Muitas vezes a Ashe E pouquíssimas vezes o Fusion É uma média Mais ou menos Mas enfim São gráficos pegos nas partidas Então a gente tem Oficialmente nessa sequência Né E aí Vocês estão vendo Tem o horizontal Aliás E aí agora tem a linha vertical Ou seja Em cima e embaixo Quanto mais pra cima É o número de vezes Que aquele personagem Costuma ganhar Quando ele é picado Né? É isso É o win delta Né? A porcentagem de wins E... É isso E aí eles dividiram Em quatro quadrantes Ou seja Os que estão Os que estão overpicked E muito fortes Porque o delta No caso eles dão valor a delta Como... É o average Em ratio Né? Então é o ratio É a média Quando o operador É pegado Menos que a média E o win ratio Quando o operador Não é picado Não é escolhido Tá? Então a gente tem realmente Só a questão Do desequilíbrio Então quanto mais pra cima É porque o personagem Tá forte Quanto mais pra baixo É porque ele tá fraco Baseado nas vitórias De derrotas E quanto mais pra direita Mais ele tá sendo picado E quanto mais pra esquerda Menos ele tá sendo picado Com essas informações O Ubisoft consegue Dividir qual personagem Que está muito forte Porque primeiro Ele tá ganhando muito Né? Ele tá ganhando Acima da média E segundo Porque ele está sendo picado Acima da média Então A partir do que eles colocam aqui Que dá mais ou menos Uns 27% Né? Que é essa marca E pra cima A gente tem o quadrante Dos personagens Que estão sendo muito escolhidos Então tá todo mundo A tendência Que as pessoas peguem Esses personagens E eles estão pegando Porque ganham Então Quando o personagem Tá nesse quadrante Né? Nesse quadrante superior Aqui direito Né? Ou seja Ele tá sendo muito picado E tá ganhando A maioria das vezes Eles têm certeza Que o personagem Está desequilibrado Tá muito forte Tá? Então eles são overpicked Eles são muito pegados Muito picados E muito fortes O ideal pra Ubisoft É tentar deixar Todos esses personagens Mais próximos possível Tá? Porque isso mostra Que a variedade de personagens Vai tá legal E que o jogo Não vai tá desequilibrado Então a Ashe Tá muito errada Tá? E a gente vai começar A perceber isso lá embaixo Porque tá ganhando muito E tá sendo muito escolhida A Twitch Tá sendo menos pegada Não tá com um disparo Tão grande Mas tá sendo muito pegada Então ela entra No desequilíbrio E a Docaeb Também Porque ela tá ganhando muito E ela é mais pegada Do que a maioria Dos outros operadores Quando a gente vem Pro quadrante superior esquerdo Que é esse próximo quadrante Aqui a gente tá falando Daqueles personagens Que são pouco pegados Tá? Então eles são muito pouco picados Porém Quando eles são picados Ganham E aí é a hora Que a Ubisoft Tem que ver Se tem um desequilíbrio Nesse personagem Porque sempre que eles Estão sendo picados Eles ganham E por que as pessoas Não estão picando Esses personagens Percebam uma preocupação Muito grande da Ubisoft Quando aqui em cima Nós temos a finca Né? A finca que dá o bucho Pros seus colegas De vida Que é um negócio forte Levanta a galera E tal Então toda Então quando ela é picada Ela ganha Mas ela é menos picada Do que praticamente Grande parte dos operadores Né? Todos os operadores aqui Menos picado que a finca Só a Inge O Capitão E o Fuse Né? Então é aí a hora Que eles também Opa, pera aí Tem que mexer nisso aí Porque tá quebrado Antes que ela seja Antes que as pessoas percebam Que ela tá quebrada E comecem a pegar Muito ela E isso desequilibre O jogo Aqui também tem o Blitão Porque o Blitão A gente sabe que ele tá Meio quebradinho Tá chato de jogar contra Mas ele é pouco picado O pessoal não gosta muito Não é muito bem visto Mas daqui a gente também Tira um meta Do Rainbow Six Né? Obviamente quando você tá jogando Em comp é diferente Porque você precisa Combinar melhor A sua estratégia Mas aqui a gente vê que Finca Lion Ash Blitz E Do Kaeb Fazem um time Que desequilibra As vitórias Né? Então por isso Que quando você tem essa compra Você tem que se preocupar Em reduzir Vamos já pular o próximo gráfico Porque esse aqui é o gráfico de ataque A gente vai pular o gráfico de defenders Por enquanto De defensores Para ver Por exemplo A finca Então A Ubisoft olha Por um caso desse E fala Meu a finca tá ganhando muito E tá sendo pouco picada Por quê? Vamos ver E aí eles começam a colocar O que aconteceu com a finca A melhor coisa que eles querem fazer Com a finca É reduzir a duração Da habilidade dela De 20 segundos Para 10 segundos Tá? Então sabe o boost dela de força Aquilo ali é 20 segundos Que você fica muito mais rápido E com boost de vida E eles querem reduzir Isso pela metade As stun grenades Vão ser substituídas Por frag grenades Ou seja Eles vão tocar aquela bombinha de stun Que deixa o cara Por uma bomba letal Uma granadinha Eles estão também Tentando reduzir O modificador de dano Do gas canister Eu já vou explicar Mais detalhes aí E também O ADS O I'm Downside Ou seja Entrar na mira Quando você tá com Adrenaline Rush Ele é 50% mais rápido Então você bota a arma na cara 50% mais rápido E eles querem reduzir isso Para 25% Então E aí aqueles Isso é muito legal A Ubisoft explicou O porquê que ela tá fazendo as coisas Então Nós estamos tentando alcançar duas coisas A gente quer que Primeiro que ela seja mais popular Certo? Então eles querem que ela seja Primeiro de tudo mais popular Mas também Que ela seja mais fraca Então como você faz Um personagem ser mais picado Porém Ser mais fraco Né? Então é algo Contra intuitivo Que eles estão falando E isso apresenta pra eles Uma única oportunidade Uma oportunidade única De fazer alguns ajustes Né? O fato dela também estar sendo Um pouco picada Ajuda eles a fazerem as modificações Eles suspeitam que Grande parte do poder dela Vem do boost de HP E O que tem um Um impacto silencioso Na perspectiva dos Dos players Né? Então Com o boost de HP Durante por 20 segundos Ele é muito eficiente Reduzindo o timer Eles acreditam que eles vão Aumentar a dificuldade Dela ser efetiva Porém Ainda assim Ser efetiva Eles estão dando pra ela A frag grenade Por quê? Porque eles percebem também Que a frag grenade Tem um peak rate maior Personagens que tem granadas Normalmente são escolhidos Normalmente são escolhidos Com a granada Por conta da utilidade dela Sem necessariamente Deixar o personagem Quebrado e muito forte Então eles estão tentando Então vocês viram Então lembra que eu falei Então a primeira coisa Eles vão nerfar ela Pra ela ganhar menos Porém eles querem deixar O personagem mais atrativo Então eles dão a granada Que é um gadget Que o pessoal Tende a usar mais Certo? A finca normalmente Não é Não tá na Proliga Não é muito usada Na Proliga E uma das Principais razões É que As granadas de gás Don't Do twice as much damage When you are Que as granadas Dão muito mais dano Quando você está Sob o efeito Do adrenaline boost Então eles estão Reduzindo O dano Das granadas de gás Pra que o counter Funcione Ou seja Você vai poder Tancar melhor A granada de gás Do smoke Você entendeu? Então é nisso Então eles tem que Deixar ela mais forte Eles tem que Deixar ela mais fraca Mais atraente Pra ser picada E ao mesmo tempo Olha É difícil equilibrar isso Então vamos lá Outra que eu queria ver aqui Vamos ver se eles vão Mexer na Ikea Que eles já falaram Mas eu queria procurar A Ash Deixa eu ver se eles vão Mexer na Ash Porque o Blackbird Eles vão mexer Twitch eles vão Nossa Eles vão reduzir O dano da Twitch Ok Deixa eu ver Alibi maestro Ash, Twitch Jagger e Bench Todos os 4 operadores São muito picados Mas eles não estão Quebrados nos termos De força A Ash Talvez seja um pouco Mais forte Mas não é nada Muito maluco Baseado no que Aprendemos nos últimos meses Vai ter um tempo Pra ter alguma mudança Muito drástica Na Ash Eles não querem Que a variedade Seja uma prioridade Acima da diversão Então eles precisam Focar Naquilo que tá fazendo Os operadores Mais confortáveis E divertidos De jogar Desses 4 Ou seja Eles estão de olho Na Ash Na Twitch No Jäger E no Bench Mas eles não querem Estragar a jogabilidade Eles não querem Estragar o personagem Tipo fazer e tal E aí você deixar Você perdeu o gosto De pegar Ash E tal Então eles já estão Pensando nisso aqui Eles fizeram Observações de todos Os personagens Então por exemplo Do Castle Tá aqui Da Alibi Então isso é muito legal Eu queria ver Por exemplo A Dorcaeba A Dorcaeba É uma das que incomoda Bom Vamos ver a Twitch Por exemplo A Twitch é uma das Que tá sendo Bastante picada Ela é um dos atacantes Mais picados Nossa Ash A Twitch São mais picados Que tudo É um absurdo E eles vão nerfar A Twitch Então eles vão reduzir A força da fama A arma dela Vai cair de 40 Pra 37 Que numa rajada De balas faz diferença Eles vão Aumentar o barulho Produzido pelos Caraca Eles vão aumentar Um pouquinho O barulho Produzido pelos drones De choque Enquanto eles estão Se movendo Então atualmente A Twitch tem um pique De 60% nas rankings É bem similar a Ash Mas é mais alto Do que eles gostariam De ver Então eles estão Querendo dar Essa nerfada Pra ver se ela É menos picada Pra dar espaço Para os operadores Eles não querem Fazer ela menos poderosa Ou menos divertida De jogar Mas eles tem Que fazer essas Pequenas mudanças Pra que as pessoas Que jogam com a Twitch Comecem a testar Os operadores E comecem A fazer outros Operadores tão divertidos Quanto a Twitch E quanto a Ash Eles também estão Mexendo no Blackbeard E aí a gente pode Voltar lá E ver mais ou menos Onde o Blackbeard está Então o Blackbeard Ele está sendo pouco Picado Mas quando ele está sendo Picado Ele está tendo Uma vantagem De vitórias Então eles vão Dar um pouco mais de dano Eles vão aumentar O dano Da PMK17 De 42 pra 49 Vão reduzir o dano Da SR25 De 72 pra 61 Vão reduzir Os hit points Do escudo Ou seja O escudo Que por exemplo O Drizzy Mas aqui é fraco Vai ficar mais fraco Ainda Mais sensível Então Ele vai ficar Mais lento Quando o shield Tiver equipado 30% de redução Da velocidade Ah não Da penalidade Não Então ele vai ficar Mais rápido Então agora com o escudo Você vai ficar mais rápido Pra se mover Então Ele está em um bom lugar Em termos de poder Eles não querem fazer ele muito forte Mas eles querem que o personagem Seja um pouco mais É Atraente Pra quem for jogar ele Então isso é verdade Isso é uma coisa que eles percebem Quanto mais rápido o personagem é Ele tende a ser mais picado O pessoal gosta de jogar com o personagem rápido Desmovimentar rapidamente Pelo jogo E colocar o escudo Apesar de ser muito forte Deixa o personagem ruim E lento de jogar Então é mais isso Que eles estão Tentando arrumar Estão reduzindo também O dano do Glass E mais muitas outras mudanças Eu pulei aqui a defesa Pra não ficar muito cansativo Mas enfim Está no play Está disponível publicamente Caso você queira ver Todas as mudanças Entra no play E dá uma olhadinha Porque é muito bacana A gente souber se posicionar Eu acho que inclusive É engraçado Mas o desequilíbrio Está muito maior Nos defensores Do que nos atacantes Os atacantes tem Por exemplo a Ashe Que está em todas as rodadas Mas aí os defensores Tem o Tachanka Que quase nunca entra Quando ele entra ele perde O Kepkan Nossa o Kepkan O Kepkan está sendo bastante picado Desde que eles buffaram Uma bombinha estranha O Kesto O Kesto Ele é mais picado Que o Kepkan Isso aqui eu diria que está errado E a Frost também Mano Sempre que entra perde Mas esses aqui Quando entram perde E estão entrando pouco Sabe É bizarríssimo O fato de eles estarem Sendo tão pouco picados Na defesa A gente tem uma taxa De vitória grande Da Caveira E do Hulk E a gente tem Uma taxa muito grande De pique Do Bandit e do Jaeger Provavelmente por causa Da velocidade Dos gadgets Que tem Uma funcionalidade Bem interessante Certo? O Milt está também Mal colocado Enfim Eu acho que Nossa a parte mais difícil Para eles aqui É a defesa Vamos ver algum De defesa interessante A Frost Eles vão buffar Eles vão aumentar O dano da SMG E da 12 O... Vamos ver quem mais Eles tem aqui De defesa Olha só O Barbed's Wire Ele vai travar Mais ainda Então a penalidade Hoje é 45% Da velocidade Vai ser 50% Então ele é mais importante Nossa eu odeio o Barbed's Wire Eu odeio pisar nessa porcaria Bom eu gosto de usar Mas eu odeio pisar nele Enfim Tem observações Eu queria só realmente Mostrar para vocês Que muitas pessoas Sempre comentam De nerfs e buffs Eu sou um cara Que quando eu estou jogando Eu penso muito na zoeira Eu penso muito em reclamar Eu penso muito em fazer graça Para vocês Para vocês se mexerem no vídeo Mas acho que tem horas Que é importante a gente mostrar Essa clareza Isso que a Ubisoft fez De explicar o que está acontecendo A gente falar As mudanças que a gente vai fazer Eu acho que é uma postura Que as empresas de games Tem sempre que adotar Elas se acostumam Principalmente quando o jogo é competitivo Mas eu acho que isso Deixa o jogo Muito mais competitivo E muito mais claro Tudo que está acontecendo Inclusive os motivos Das mudanças Óbvio que eu vou reclamar É porque você vai reclamar A gente sempre reclama Mas acho que assim Pelo menos a gente fica Com um pouco mais de clareza Sobre o que está acontecendo No Rainbow Sixth City Tá bom? Olha Vocês vão dizer que eu não estou Voltando para o Rainbow Estou voltando seriamente para o Rainbow Estou estudando Estou lendo notícias Eu espero que vocês tenham gostado Dessa volta E para todo mundo Que perguntar Cadê o Jurassic World Hoje eu acho que tem vídeo Tá bom? Depois desse aqui Mais tarde Não sei Mas vai ter Então muito obrigado A todo mundo que assistiu Aliás tem mais Rainbow hoje Tem muito vídeo Tá bom? Gente, obrigado Tamo junto Espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Manda aí nos comentários Se vocês gostariam Que eu fizesse mais coisas Nesse estilo Tá bom? Tamo junto Um beijo para vocês Até a próxima Deixa o like É nóis E tchau 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 Tchau